Shine white like a diamond Sejam todos muito bem-vindos, o Pode Estar está no ar. Este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Este é um programa transmitido pela TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E hoje é um prazer receber aqui os meus convidados especiais. Hoje vai ser um bate-papo, uma movuca aqui, nessa mesa, falando sobre educação empreendedora. Então, sejam muito bem-vindos, Michael Hansen, Abertol, Ellen Zatti e Francielle Roman. É um prazer receber vocês aqui, adorei que vocês aceitaram esse convite. A gente já estava há um tempão querendo marcar, né? Eu chamando aqui vocês para vocês compartilharem com a gente o evento que vai acontecer aqui em Farroupilha. Vamos deixar vocês na expectativa para saber mais no final o que evento é esse, né? Mas a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre educação empreendedora. o quanto a educação empreendedora impacta a sociedade, os negócios, como ela é importante para o autodesenvolvimento também, né? E que esse movimento que a gente está inserido na comunidade, na região da Serra Gaúcha, o quanto isso vem trabalhando uma cultura mais de empreendedorismo, ou seja, para os empreendimentos, né? No sentido de intraempreendedorismo, né? A Fran trouxe, inclusive, aqui um livro de indicação para a gente para falar um pouquinho disso. Quer começar falando sobre isso? Dá, pode ser, então. Uma indicação aqui de livro para vocês, a Startup Enxuta, do Eric Rice. Quem não leu é uma indicação bem legal de ler. Até eu separei aqui um trechinho que fala sobre esse método, né? Então, os empreendedores, eles estão em toda parte. Você não precisa trabalhar numa garagem para estar numa startup. O conceito de empreendedorismo inclui qualquer pessoa, qualquer instituição humana projetada para criar novos produtos e serviço sobre condições de extrema incerteza. Isso significa que os empreendedores estão por toda parte e a abordagem da startup enxuta pode funcionar em empresas. Então, aqui ele vai contar várias histórias sobre startup e todo um método de como trabalhar com projetos de extrema incerteza dentro também de empresas tradicionais. Então, é bem legal esse livro. Bem legal mesmo. Porque o tema, né? Que a gente trouxe aqui, Guarda-chuva, sobre educação empreendedora, envolve muita coisa. É bem complexo, né? Envolve pessoas, envolve cultura, enfim. E pode ser aplicado no nosso dia a dia. Mas a gente precisa trazer isso. A gente precisa fomentar isso, né? E eu queria que vocês trouxessem um pouco até da experiência de vocês mesmos. Se apresentassem, que falassem um pouquinho da jornada de vocês, né? E também essa questão da educação empreendedora. Bom, meu nome é Michael. Eu trabalho na área de RH. É uma área que tem um bom campo para inovar, mas é bem pouco trabalhada. Explorada, né? Isso, tem pouca exploração em cima dessa área. Mas sou formado em ciências contábeis. Então, é uma área muito mais travada no quesito inovação. Eu entrei no campo da inovação em 2019, quando eu fui convidado para participar do Startup Weekend, né? Em 2019. E esse momento, para mim, acho que foi... Embora eu tinha um pouco de bloqueio para participar, eu acho que é uma questão normal das pessoas de ter esse bloqueio quando tu não sabe o que é, onde é que tu está se enfiando, né? Então, eu tive esse bloqueio. E quando eu participei, eu tive uma mudança bem diferente do meu pensamento. E aí eu entro na parte da educação empreendedora que a gente traz aqui. Isso muda muito a nossa visão. poder estar num ambiente onde empreender é o foco, né? O foco é empreender com pessoas. Então, além de aprender a trabalhar com equipe, tu aprende a criar novas empresas, criar uma startup do zero, do início. E isso acelera tanto o nosso poder de raciocínio, né? A forma da gente pensar e direcionar. Então, hoje, assim, dentro da empresa, né? Trabalhando no RH, eu vejo uma necessidade de alguma situação... Eu acredito que isso aqui dá para melhorar. Isso aqui tem alguma coisa que, se a gente fizer diferente, vai melhorar esse processo. Então, o que eu entendo sobre a educação empreendedora é que a gente inova em tudo, né? Em tudo que a gente pode mudar, a gente vai empreender, né? Uma coisinha tão pequena do dia a dia, uma coisa corriqueira, né? Um processo do nosso dia a dia, a gente pode mudar ele e transformar um processo que, às vezes, a gente leva 5 horas para fazer e a gente pode levar 15, 20 minutos. Isso é o olhar visionário, né? Então, olhar para frente. Então, pequenas partes, pequenos momentos, a gente consegue identificar coisas que, futuramente, podem ser bem grandes, né? Então, eu acho que a educação empreendedora é um caminho e todo mundo tem. Acho que a gente só precisa explorar dentro de cada pessoa. Perfeito. Muito bom, Michael. E aí, Ellen? Eu sou a Ellen, então. Eu trabalho na área de tecnologia da informação. Tem muito, né, de inovação. Sempre gostei muito disso, sempre fui apaixonada. Mas eu também sempre gostei muito de pessoas. Então, foi aí que me levou para a educação empreendedora, né? Porque envolve muito mais as pessoas aprenderem isso. Eu acho que está dentro das pessoas. Tu ter, tu trabalhar com a educação empreendedora, inclusive nas escolas. Tem escolas hoje que já trabalham isso, né? Nas crianças ou adolescentes. Justamente para eles criarem essa visão, né? De diferente, de tomada de decisão. De conseguir empreender em qualquer âmbito. Entre empreender, inclusive, né? Então, eu posso, na minha própria empresa, empreender, né? Tomar decisões, enfim. Criar essa análise crítica, né? Que é o empreender. Muito bem. Legal. Eu sou, então, a Franciele. Eu trabalho com gerenciamento de projetos, também na parte de software hoje. Minha formação base é em engenharia química. E acabou que a minha carreira, ela teve essa migração, essa mudança onde eu me encontrei na área de gerenciamento de projetos, que foi me experimentar nessa parte, né? E eu vejo muito isso. Acredito que tu desenvolver entre empreendedorismo, empreendedorismo, é auxiliar as pessoas a se encontrarem. Porque tu acaba tendo que olhar para dentro de si e isso vai refletir o que tu queres para a tua vida, né? Então, é bem importante isso. E o evento, os eventos que vêm acontecendo, que têm a ver com inovação, eles buscam muito isso, né? Acredito que a nossa região, ela é uma região muito rica quanto a empresas e também quanto a potencial humano. E é por isso que a gente vem numa crescente muito grande aqui, né? Nesse sentido. E é isso. A questão dessa diversidade de pensamentos, de experiências, de vivências, né? Inclusive gerações também. Todo mundo integrado, né? Nessa inovação, nesse desenvolvimento. É bastante interessante. Eu compartilho contigo, né, Michael? Eu também não sabia do que se tratava em Startup Weekend. Cai de paraquedas. E realmente me mobilizou tanto no sentido da transformação, né? Que ocorreu na minha vida. Então, realmente foi um divisor de águas. Porque o que eu percebo, né? Que estar em contato, né? De uma forma, assim, tão prazerosa, né? Por mais que sejam desafios, mas tem muito prazer envolvido no sentido da gente aprender coisas novas. se até mesmo habilidades, né? Em pouco tempo, né? Que um evento como o Startup Weekend, ele proporciona, impacta muito a nossa vida e a nossa maneira de ver o mundo, né? Porque é essa visão que muda. E a partir dessa visão é que a gente começa a buscar elementos pra inovar. Porque é uma caminhada, querendo ou não, de dentro pra fora. A gente tem que querer essa mudança, essa transformação, pra gente começar a aplicar no que a gente faz. E também com as pessoas que a gente tá, né? Na caminhada. Que aí, como tu mesmo falou, né? Michael, não é algo tão simples assim, né? Por isso que esses eventos são importantes. Porque é o momento, o local seguro de se experimentar, de conhecer, de aplicar, de participar de vivências e dinâmicas também, né? Então, acho que o motivo que a gente acaba se inserindo na comunidade é o quanto, né? Isso trouxe, né? Pra gente. O que que isso mudou a gente? O que que isso nos agregou na vida? Né? Então, é tão grande essa transformação que a gente também quer compartilhar com outras pessoas, né? E proporcionar isso. Eu acho que, pra mim, foi dessa forma que aconteceu, né? Esse momento. E a inovação, ela tem todo esse caráter que a gente fala muito no empreendedorismo, né? O aplicar dentro da empresa. Mas ele começa, a inovação, ela começa com essa mudança dentro da gente, né? Então, é pessoas, né? Pessoas para pessoas. Pessoas para pessoas. Sempre são pessoas. É. Então, isso é bem importante. É, e pegando um gancho um pouco disso das pessoas, né? Eu vejo que uma situação que acaba se desenvolvendo muito é tu perder o medo. Porque se nós formos avaliar, eu convido você que tá aí também pra pensar por que é que tu teve aquela ideia lá que não foi pra frente, né? Por que é que nunca já teve? Nossa, mas se eu criasse isso, se eu resolvesse esse problema dessa maneira, e por que que a gente não vai lá e faz? E às vezes ali no evento, nesses momentos, são momentos que tu se sente extremamente seguro, sem medo, pra conseguir ir lá, executar e fazer. E essa é a diferença entre, né? Se permitir se arriscar, né? Perder o medo e ir lá e executar o que tá proposto, né? Então, acho que isso também é um ponto bem legal. Que inovar também é correr riscos, né? Muito. Então, não tem como não... A gente não tem que estar vulnerável a coisas diferentes, novas, e que a gente precisa testar e experimentar. E quantos projetos estão engavetados, né? Na casa, né? Na minha casa tem um. Das pessoas, né? Nada diretamente. A gente não quis dar indiretas aqui. É claro que não. Mas, temos muitas pessoas que têm muitos projetos engavetados, né? E quantos que nem pensaram em engavetar também, né? Quantas pessoas que nunca pensaram em coisas diferentes, novas, né? Então, eventos como o Startup Week promovem isso, né? Promovem esse encontro. E eu queria que vocês falassem um pouco mais desse movimento também, né? Desse processo, desse método que a Techstars, né? Utiliza, né? É um projeto muito completo, né? Então, a Techstars é uma plataforma global, né? Então, a gente começa por aí que ele abrange muitos, muitos países, né? Então, não é algo só nosso, não é algo simples, né? Que começa da nossa cabecinha e a gente expande. É algo que vem já de muito tempo, né? Que a Techstars, né? O método validado, né? Isso, já funciona. Então, a gente traz isso para o nosso município. A ideia nossa é realmente implantar a inovação, né? Nessa educação empreendedora mais abrangente possível, né? Então, a gente divide nossa equipe, né? Hoje, eu e a Ellen, a gente trabalha como líder, né? No Startup, mas até a gente chegar ali, a gente trabalhou em outras áreas porque dentro do, da parte da organização, a gente se divide em vários grupos para conseguir vencer todos os processos porque é um processo lento, mas é um processo que vai demandando bastante tempo e acaba trazendo muito, muita emoção a cada conquista, né? Então, a Fran aqui é do time comercial, então, cada vez que ela coloca lá a gente conseguiu um apoiador, a gente conseguiu um patrocinador, a gente comemora, a gente junta todo mundo e comemora. E, assim, é lindo de ver como o projeto ele se desenvolve, né? Pensando no participante, né? Esse ano a gente implantou, não é algo que vem da Techstar, né? É um pouquinho diferente, a gente decidiu implantar um grupo diferente. Então, a gente está pensando também no nosso patrocinador, um grupo específico para pensar no patrocinador porque quem faz o evento, a gente trabalha muito para o evento funcionar, mas o patrocinador é quem empurra o evento para frente e o participante é quem faz o evento acontecer. Sem o participante a gente não teria evento, né? Então, eu acho que essa é uma construção bem grande e traz muita alegria para quem faz, mas mais ainda no dia que tu está lá e a emoção de tu ver as pessoas se divertindo, aproveitando, empreendendo, mostrando o que elas são capazes, porque a gente sabe que todas as pessoas elas são capazes e elas dão o seu melhor quando elas sentem que elas estão sendo acolhidas. Com certeza. É proporcional uma experiência, né? E também é legal falar do quanto esse envolvimento ele é de forma voluntária, né? Então, a gente trabalha em prol dessa educação empreendedora para a gente proporcionar isso para as pessoas, essa experiência incrível de 54 horas, né? Que é o Startup Weekend. E o Startup Weekend em si já é um projeto, né? Já é um projeto que tu vai ter que empreender, fazer algo inovador. Muito bom, Ellen, ter trazido isso também, né? Porque, né, tu inicia lá tua jornada como participante, depois tu pode ir para a organização fazer algum papel, então, como o Michael comentou, depois tu pode liderar a organização e cada um desses papéis trazem sentimentos ou recompensas diferentes. Tu pode também ser mentor, pode vir a ser facilitador um dia. Então, dentro do âmbito da Tech Start, tu consegue desempenhar vários papéis e se desafiar em cada um deles e sentir o que cada um vai te proporcionar, né? Perfeito. E essa questão dos papéis, né? Cada lugar que a gente ocupa, a gente tem uma experiência diferente, na verdade. Exato. Bem diferente. E conhecimentos, aprendizados. Diferentes também. É muito legal. Porque estar nos bastidores requer, né, todo um empreender mesmo, no sentido de um planejamento, uma execução, né? E isso é bem... É bem importante, assim, para que a entrega seja legal. Aquele momento, realmente, a gente consiga atender, né, o público que está lá participando, né? Então, isso é bem legal. As experiências que eu tive, né, como participante, foram bem desafiadoras, né? E aí, a gente, dentro dessa educação empreendedora, acho que a gente começa com as questões das ideias, né? Que a gente até adere algumas ideias, mas também a gente precisa divergir em alguns pontos, né? Para que essas ideias sejam trabalhadas. a dinâmica dos grupos, né? Então, esse relacionamento entre pessoas, como a gente organiza essas ideias, como é que a gente dá voz às pessoas, quem é o líder desse time. Então, são várias oportunidades, né, de desenvolvimento dentro dessa educação empreendedora. e também, e no modelo, né, do Startup Weekend. E também a questão de como que a gente vai realmente estruturar tudo isso, né? Como é que o mercado vai absorver essa ideia, de que forma que a gente vai se comunicar, vai vender. Então, é tudo muito, muito intenso e tem todo um passo a passo. E isso, querendo ou não, serve de modelo, né, lá para fora. Seja tanto dentro da empresa, quanto fora, não fora dela, mas no tipo, não no intraempreendedorismo e também fora no sentido de empreendedor. É, eu acho legal até a gente comentar um pouco mais sobre esse passo a passo, né? Assim, ah, o que que acontece nessas 54 horas do Startup Weekend, né? Então, nossa, a gente vai ficar lá ouvindo palestras? Não, vocês não vão ficar lá ouvindo palestras, né? É, tem bastante gente que só dá spoiler aqui. Deixa, deixa o pessoal aí com vontade de participar para quem não conhece. É, então, na sexta-feira, quem tiver a ideia vai comentar, a ideia de modo geral, né? As melhores ideias, elas vão passar para o sábado. E se não tiver ideia, também tudo bem, né? Ah, tudo bem. Quem não tem ideia, vai lá, vai pegar carona aí numa ideia que gostou. Não é certo que a ideia vai chegar até o final, depois eu conto a minha história de quando eu participei, vocês vão ver que vai ser bem divertido. E depois no sábado, então, já vai ter os grupos formados, esses grupos, eles vão interagir, os mentores vão estar passando, fazendo questionamentos que vão deixar os participantes de cabelo branco, que é bem desafiador, para poder realmente validar essa ideia, fazer plano de negócio, fazer o MVP, toda a jornada para poder chegar no momento do pitch final, que é no domingo, para os jurados. E aí, a escolha dos campeões. De modo geral, é isso. E assim, tudo regado, há comida, muito café, então, está tudo incluso no valor ali, da inscrição, muito legal. Inclusive, foi uma experiência única ter sido mentora, foi a minha primeira experiência como mentora no startup aqui de Farroupilho do ano passado, até trouxe a camiseta, mas a camiseta é a cor do fundo, então, eu não vou conseguir mostrar para vocês, tenho muito orgulho, inclusive, de continuar usando ela. Que bom! Aguarda para ver a desse ano. porque realmente foi uma experiência incrível, e toda essa energia, cada local tem a sua energia própria, tem a sua identidade, seu DNA, isso é muito bacana também, da gente poder participar, mas eu queria que vocês falassem um pouco, agora a gente entra no que a gente estava falando da parte do evento aqui de Farroupilho, eu queria que vocês contassem um pouco mais, o que vocês estão preparando para a comunidade? Quer começar? Não, é que a gente, a gente não pode contar tudo, senão o pessoal, é claro, a gente vai ter que, efeito surpresa, um spoiler mediano, mas assim, só um pouquinho, a gente prepara, ano passado, eu fiz parte da organização, todos nós fizemos parte da organização, esse ano a gente está como líder, então esse ano a gente instigou a nossa equipe a, vamos inovar, não vamos fazer que nem a gente fez ano passado, a gente quer fazer diferente, a gente quer, já que é um evento de inovação, a gente quer inovar também, a gente quer mudar, porque tem o seu passo a passo, enfim, do evento, do que acontece nos dias, mas o ambiente, os brindes, a forma como a gente vai, o efeito UOL, exatamente, então, a gente vai ter uns espaços mais específicos para o participante, então a gente está pensando muito mais no participante e no patrocinador, esse ano, a gente está dando uma ênfase bem legal para eles, porque a gente sabe como é um momento trabalhoso, um momento estressante para o participante, então a gente acha muito importante a gente trazer um momento para ele, um momento para ele poder, sabe, relaxar assim, sabe, e ele precisa desse momento, todos nós precisamos, acho que no dia a dia, acho que daquela respirada, assim, super importante, então a gente está tentando trazer um momento assim para o participante, para ele poder respirar, pensar e depois seguir em frente, esse cuidado, né, isso, e para o patrocinador também, a gente tentou trazer uma possibilidade de expandir mais a marca, né, então a gente está pensando bem para quem faz, né, então vamos lá, vamos ajudar a divulgar a marca, porque são eles que nos ajudam a estar aqui, né, então, acho que a gente, é aquela sensação mesmo, a gente dá as mãos e vamos todo mundo junto, eu acho que o evento acontece, todo mundo dando as mãos e fazendo o evento funcionar, né, então, acho que eu vou deixar o pessoal contar um pouquinho, porque senão eu conto tudo, né, não, precisa contar tudo, né, gente, mas assim, qual é, por exemplo, o público que vocês estão hoje, já estão com a venda de ingressos bem avançados, provavelmente, no estágio, que dia vai acontecer? vai acontecer dia 20, 21 e 22 de outubro, na Ux, Ux Farroupilha, a gente já está no terceiro lote, olha só, então os dois primeiros já foram, corre, ainda dá tempo, ainda tem, vamos lá, gente, corre, finaleira, finaleira aí, né, e o público de vocês, aí, em torno de quantas pessoas? A gente disponibilizou, então, 100 ingressos, que é o tamanho do evento, isso, então, são 100 ingressos, 14 mentores, e na organização, a gente, estamos em 15, é um número considerável, é, é uma organização bem, bem grande, não é um time muito enxuto, não, não, é, inclusive, esse foi um dos efeitos de 2022, né, ter essa organização, porque muitos participantes nos procuraram, olha, eu quero ajudar a organizar, essa experiência, ótimo, e, então, quando a gente recebe, esse feedback de pessoas procurando, a gente vindo até nós, a gente entende que, o evento está fazendo sentido, e está realmente fomentando o ecossistema da cidade, né, e até, nessa questão de fomentar o ecossistema da cidade, é legal comentar que a gente sempre prioriza, os fornecedores daqui, as empresas daqui, então, o evento feito aqui, tudo, tudo com, com a região, né, focando principalmente aqui, na cidade de Farroupilha, então, a gente acaba distribuindo bem, isso, movimenta, né, movimenta a cidade, que é bem importante. É legal, e uma das coisas que o Michael falou, na questão de envolver o patrocinador também, né, que eu acho que é um desafio, que muitos acham que o Startup Weekend é um pouquinho, é um evento um pouquinho diferenciado, né, e que além de, claro, o recurso, né, para o evento, a gente também busca que esse patrocinador seja um participante, né, que ele acabe se envolvendo com relação a isso, acredito que vocês têm uma proposta bem diferenciada para esse ano, nesse sentido, né, de envolver mais o patrocinador também, muito legal. Mas ainda, antes do evento, vocês têm ainda um outro movimento, né, que aí seria um outro encontro pré-Startup Weekend, é isso? Isso. A gente fez já três meetups, que a gente chama, né, agora a gente vai ter o quarto e o último, então, esses eventos são para justamente chamar o pessoal para engajar o público, né, para eles conhecerem, né, isso, vir fazer o Startup Weekend, engajar patrocinador também, porque a gente também precisa, né, para o evento acontecer. Vamos ter, então, o nosso último meetup dia 9, vai ser numa segunda-feira, vai ser num pub aqui de Farroupilha, a gente procurou também diversificar, né, todos os meetups aconteceram em lugares diferentes, descontraídos, como se fosse um bate-papo, uma conversa mesmo, então a gente traz startupeiros ou empreendedores de empresas tradicionais para contar essas diferentes visões, né, de toda essa jornada, então, empreendedora. E trazem conhecimento também nesses encontros, né, vocês têm uma temática que vocês vão trabalhar nesse próximo? A gente fez uma trilha, né, dos meetups, então a gente começou lá no... no Pense, depois foi para o Faça, Valide e o Cresça agora. Ah, que show! Me deu um branco! A gente sempre tenta lá no início, isso faz parte todo do nosso planejamento inicial da organização, lá no início de pensar como a gente vai, né, convidar essas experiências, como os meetups vão fazer parte dessa experiência do SW, né, então cada meetup, ele tem esse direcionamento de, em algum ponto específico da jornada que a pessoa vai passar no final de semana, né. Legal. Então, esse ano foi meio que uma trajetória da ideia, essa que é, né, o foco. Isso foi uma ideia sequência, né, porque é isso, às vezes as pessoas... Eu falo por mim em 2019, quando eu fui participar do SW, eu, para mim, era uma coisa assim de louco, né, eu não sabia o que era o evento e eu não sabia se era para mim, e eu acho que... Mas tu foi nos meetups? Não, eu não fui nos meetups. Eu também não. É. Por isso que a gente paraqueda. É, por isso. Exatamente. E daí... Tu se prepara, tu começa a entender. É. E esse ano, esse ano a gente fez isso, porque, vamos lá, a gente faz um convite bem abrangente para o meetup, a gente acha legal o pessoal participar, porque o meetup, ele traz uma trilha mais ou menos do que o SW vai trazer. Com certeza. Só que não só ouvindo as referências de quem sabe e faz, mas também fazendo. Claro. Então, isso é legal, isso é legal a gente trazer, então é legal participar dos meetups para te observar como funciona. Então, para mim, lá, eu fiquei sabendo do evento em setembro, então eu não tinha participado de nenhum meetup. mas é uma forma de trazer todo o conhecimento para te saber qual que é o desenvolvimento do SW. É, e é legal escutar os empreendedores, escutar as pessoas, e às vezes tu pensa, nossa, ele passou por isso, ele teve essa dificuldade, ela realmente estava pensando desse jeito, eu também, né? Então, tu começa a se enxergar nas pessoas e começa realmente a brilhar aquelas ideias, nossa, mas então eu também posso, né? E até porque muitos participantes dos meetups, eles acabaram, de uma certa forma, já tendo contato com o SW, né? Então, eles já participaram do Startup Weekend, né? Eles têm uma experiência com relação a isso. Alguns até participantes, né? Não digo desse, enfim, mas os outros que também foram realizados, muitos foram de startups que nasceram dos SW, né? Então, isso também é legal, trazer isso para o bate-papo, né? E que é muito rico, os meetups a gente acaba aprendendo bastante, adoro saber essas histórias, conhecer pessoas, fazer network. Network. Na veia. Na veia. Na veia. Eu sempre falo, qual a palavra que define Startup Weekend para ti? Para mim é conexões. A quantidade de pessoas que a gente conhece, que a gente conecta, é, assim, incrível. E eu acho que essa troca, ela é muito, muito rica. Vou puxar esse gancho da Fran, então. Que palavra define Startup Weekend para ti, Mike? Pessoas. Eu ia falar pessoas. Eles são muito parzinhos. Eu sei. Eu roubou a ideia. Agora vai ter que puxar uma outra palavra. Qual é a segunda palavra? É a segunda palavra. A segunda, eu acho que é desenvolvimento. Porque nenhuma pessoa vai sair de lá da mesma forma que entrou. Então, todo mundo vai se desenvolver, ou pessoalmente, ou profissionalmente, ou de alguma forma. vai mudar o seu pensamento, vai sair transformado. Então, eu acho que desenvolvimento também é uma boa palavra. Que é o desenvolvimento das pessoas. Tentou trazer de alguma forma, é? Eles são uma dupla dinâmica. É, dupla dinâmica. Exatamente. E, gente, para a gente ir finalizando aqui o nosso programa, né? Que passou voando. Achei muito legal o nosso bate-papo. Eu queria que vocês falassem, primeiro, desse os recadinhos. Então, assim, para quem não sabe como adquirir o ingresso, quer participar, né? De que forma que pode entrar em contato com vocês. Tanto para o Startup Weekend, quanto para o Meetup. Então, eu acho que vocês se dividam aí para falar, fazer o merchan de vocês. Eu começo, então, falando, né? Para o pessoal, na nossa página do Instagram, é SW Farroupilha, arroba SW Farroupilha. Lá, então, tem um lugar, que é o Linktree, que é onde a gente tem os lugares para a gente fazer as inscrições. Tanto para o SW, né? Quanto para o próximo Meetup. Show. Vou complementar. Tu quer repetir, então, para o pessoal a data, o lugar do Meetup e do SW? O Meetup vai ser em outubro. dia 9 do 10 vai ser o próximo Meetup. E 20, 21 e 22 de outubro vai ser o nosso grande SW. Show de bola. Acho que da minha parte comercial, acho que a gente quer agradecer muito os nossos patrocinadores, apoiadores que estão ali engajados. A gente é muito bem recebido nas empresas. A gente vê que realmente são pessoas que querem fazer acontecer, né? Então, eu vou citar aqui um agradecimento especial para os Ouro e Prata, que são os nossos principais patrocinadores. Sem eles, não aconteceria o evento, com certeza. Então, aí no Ouro, a gente tem a galera da Soprano. Então, nossa, muito obrigado. Foi um dos nossos primeiros patrocinadores a fechar com a gente. Então, muito obrigado. No Ouro tem também Rodoforte Guerra, aqui dentro da cidade. Está nos auxiliando aí no evento. Como apoiador Ouro ao Ux, que é maravilhosa, você deu espaço para nós, né? Então, ótimo. Patrocinador Prata, então a gente tem Impressione, responsável pelas camisetas lindas que vocês vão receber no evento. Baden, responsável pelo café. Então, olha aqui, ó. Maravilhoso. É de alta qualidade. É, eu vou dar um... É incrível. Eu estou quase querendo me inscrever aí. Não! Aberto para todo mundo. A gente tem também a Grandene, ITM e PLM Pro. Então, é... Você vê que é um time... Um time de patrocinadores, né? E fechamos agora também a Air Goal. Ah, sim! A gente fechou agora hoje mesmo com eles. Parabéns! Então, o pessoal da Air Goal também é top. Então, a gente vai ter aí surpresinhas para vocês no final de semana. Isso é isso. Perfeito! Muito bom! Quero agradecer imensamente pela participação de vocês, por estarem trazendo essas experiências, essa oportunidade que é realmente incrível para quem não foi. Tem que participar, tem que conhecer o que é essa experiência. Quem participou, se desafiar aí num segundo momento, né? Terceiro, quarto, sei lá. Sempre tem algo diferente a receber, né? Sempre a gente está aprendendo, né? Muito bom! E a gente sempre tenta trazer coisas diferentes no evento. Sim, ele é um... Justamente para quem está participando de novo, porque tem alguns inscritos, inclusive, que já participaram e se inscreveram de novo. Então, porque... Vão ter uma experiência diferente. Exato! A gente tenta inovar, tenta mudar para justamente quem está indo de novo ter uma experiência diferente. É sempre uma surpresa nova. Com certeza! Isso é certo! São pessoas diferentes também que vão estar participando. Isso, porque as conexões vão ser diferentes. É claro, é normal. E aí, para a gente fazer o fechamento, então, do nosso encontro de hoje aqui, nesse bate-papo do Podestar, eu convido vocês a fazer uma fala de fechamento, convidando aí, entusiasmando, inspirando o pessoal também a participar. Então, vou começar, já que estão me olhando. Pessoal, participem do S.W., independente da área de atuação de vocês. Tu vai sair de lá com a mente transformada, transformada, tu vai sair outra pessoa. Vai ser um divisor de águas. Muitas pessoas falam isso. Vai ser um divisor de águas na vida. Vai mudar a profissionalmente. Tu vai começar a enxergar as coisas de forma diferente. Então, vale muito a pena. Tem pessoas, inclusive, que dizem Ai, mas há três dias. Tu não vai se arrepender um segundo de ter ido. Vai! Vai que tu não vai se arrepender de ter passado esses três dias lá. Vai valer muito a pena. Normalmente, o pessoal tem tido dúvidas e eles nos perguntam no nosso Instagram. Então, não fique com dúvidas. Pode nos perguntar. Tiver qualquer situação. Ah, eu quero saber se precisa estar todos os dias. Eu preciso saber se eu tenho 60 anos e eu posso participar. Eu recebi esse questionamento. Então, pessoal, qualquer pessoa pode participar. É só querer. É só querer. É só ter uma vontade de inovar. Não precisa inovar pensando diretamente em abrir uma empresa. Tu pode inovar em qualquer lugar. De qualquer forma. Então, se você que está assistindo a gente tiver vontade de inovar, participe do evento. Ele é para você. Eu acho que o recado final é realmente se inscrevam. Venham participar dessa transformação junto com a gente. curtir essa experiência que vai, com certeza, mudar a vida de vocês. Muito bom, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada pelo convite. Eu fazia horas que eu estava dizendo que eu vim para cá para a gente conversar sobre isso. Mas, no fim, fechou a data. Fechou. Tranquilo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não deixem de participar do Startup Weekend aqui de Farroupilha. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estejam... O Instagram está à disposição para atender da melhor forma todos os interessados. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Um beijo no coração de todos vocês